É de verdade, é só se me sabe andar Mas o que me faz tão mal é não sorrir e nem chorar Sou robô e a vida é pura O ano se é feito de lata Sou sem jogo de cintura E a minha voz é muito chata Vou ter sempre algum defeito Já perdi a esperança Pelo homem eu fui frito A sua imagem e semelhança Pelo homem eu fui frito A sua imagem e semelhança Pelo homem eu fui frito A sua imagem e semelhança Pelo homem eu fui frito E a minha voz é muito chata E a sua imagem e semelhança Não pensem que foi frito Legenda Adriana Zanotto